Música Estamos na ruta certa Irudia 40 KMs Nesse sistema aqui Estamos subindo gente Estava 3.200 Já está 3.500 Música 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 E aí Ui, ai. Vamos andar um pouquinho. É isso aí. Só tenho medo das curvas porque vem carro de lá, moleque. E aí é feio de ver. Uhul. Isso aí. Eita, aumentou de novo. Que beleza. Quando começa a ficar divertido. E aí E aí E aí Seja atrapalha, a habilidade fica mais difícil, mas vamos lá, se der pra brincar, vamos brincar E aí, show de bola E aí E aí E show E aí 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 Olha 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 isso Olha isso Olha isso papai Você tá doido Ruta N133S 133 s eu vou ter que voltar por aqui ou seja, vou fazer esse caminho duas vezes em menos de um dia tá top pra vocês que aqui é o seguinte eu tenho que ir lá em Irúdia e tenho que voltar por aqui não tem boquita cara, 3.928 então lá em cima deu uns 4 mil amanhã quando eu voltar eu paro ali e checo se vai dar os 4 mil a placa tinha estava dizendo lá, mas ela não acabou de chegar que eu quero conhecer Irúdia hoje ainda de dia amanhã tomar um café de boa conhecer um pouco mais e sair antes do almoço e seguir para Laquiaca e depois Nazareno essa cidade de Irúdia e Nazareno foram dicas aí do dos amigos aí do Big Trê Big Trê em Floripa Pantuir Jackson e o Paulista Paulista teve até acho que umas 4 semanas atrás teve aqui e aí falou vai lá porque você vai achar louco o lugar e eu estou achando mesmo caraca velho loucura isso aqui moleque doido vou dizer uma coisa para vocês parar nesse ponto que eu estou parado aqui dá um manjo não é brinquedo não não é brinquedo não tem que ser com muito cuidado e porque aqui ó estreito demais não dá para parar porque vem carro aí não passa então é isso tem que ser com certeza Legendas por TIAGO ANDERSON